Nossa brisa se encaixa, tipo um quebra-cabeça Nós dois num rolê na faixa, com open de brejo e racha Quero muito que aconteça, treta a gente resolve sozinho Pro love nós sempre acha o caminho Ele é foca, estrutura, nosso lar para de comparar com a grama do vizinho Às vezes eu sei que nós entra na pira A mente conspira, delira o nosso clima, vira Mas tudo resolve quando... AÇÃO! 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 Nesse alto rap vive num mundo de ficção Se for partner tu, prefiro um fa' que são Cê não entendeu? Agora eu aliado, eu te mato e você vai pro depósito rejeitado Não, essa é inteligência, até porque meu nome é Eduardo e não é uma mera coincidência Aê, pode falar meu parceiro, pois desde o começo eu permaneci, verdadeiro Tomou no cu que agora cê morre bem, seu nome é Eduardo, cuzão, o meu também Se tu viu nessa pegada, cê vai vendo que assim, nessa parada Eduardo, sobrevive o Perim É o Perim, demorou, vou no caminho, só que eu sou Eduardo sem facção, sobrevendo sozinho Aê, é isso que eu faço, eu não sou bobo, já que é Eduardo, a surra vai ser em dobro Mas aê, tranquilo, nessa fita, cê faz sua crônica, se for pra ser antiga, eu vivo igual Eduardo e Mônica Cê não entendeu? Agora é sem arroto, cê vai morrer, né? Longo, aê, parou de caboclo Demorou, mas eu te humilho, Eduardo e Mônica se matando, desonrando os pais e filhos Aê, a vida já tá fudido, e você rimando é o maior tempo perdido Não é tempo perdido? Mano, é só lamento, eu sou Tia Libral, sou o senhor do tempo Cê não entendeu? Que sua rima não é de nível, pô, volte pra cá, construa o indestrutível Cala a boca, sua moral eu tomo, até porque fazendo freestyle com você não tem como Cê não é senhor do tempo, se é, eu tomo, até porque esse tempo é dinheiro Quem se beneficia é só o Cronos Vamos lá, barulho para cima do Perim Do Rap 1 a 0 do Rap Versus Mil House O Perim começa, coisa do Rap terminou certo Chamando o Beach Né Legião Urbana, os versos que aqui neguem Tipo Lorde derrama nos demônios aqui me seguem Tio, calma, que eu tenho dom É o Milhouse, sem calfite eu nunca falo assim pro som Só que eu vou fazer um freestyle que eu adianto É tanto papo de Eduardo que cê perde campo Cê vai ver como que eu faço um vacúrio louco E na maldade meu parceiro só estralando só os pivocos Cê clamo porque você já deu um miguel É mínimo nem no chão, mas compensa quando tá em pé Aê, cê tá ligado que é deselegante Cê quer falar de campo com meu raciocínio que é grande Pode ser grande, só que agora eu te retiro Seu campo são de ceia, só que o campo vira elídeos Cê vai ver como eu faço a sua morte decorada Não adianta a nada se cê não mais é necropizada Cala a boca aqui, o rap eu quero assumo Cê é cê é Judas, onde ele perdeu o Mizuno Porque perde a bota que cê toma em tricoma Cê tá ligado que agora você aciona Não pega, não aciona, sua mente é propensa Pois há dois Judas, cê tem que saber a diferença Do escariote e aquele que ajudou E agora que cê prega a falsa religião, quem te ajudou? Cê tá ligado, mano, que o jabão, o verso, o bom é feito Cê tá ligado que teu verso aqui é feito Eu não prego religião, eu prego fé Bandido com cara de bandido pegando fé aqui do mesmo jeito Só que eu vou fazer um freestyle que é antiético Independente do campo, um freestyle que é mais métrico Sabe que o bagulho é uma crise interna Ser parceiro, nossa palitão é fraterna Terceiro! 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 E aí, fala do rap É terceiro round Do rap versus Milhouse Bagulho vai ser doidão, certo? E aí? Todo mundo com a mão pra cima Vamos lá, família Uou, 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 uou Tem um respeito, certo? Aí, satisfação pela energia, certo? Uou, uou, an, uou, an, uou, an, uou, an, uou, an, uou, an, uou, an De certa forma eu chego na rima mais elaborada Sua peita já é cinza, minha mente é grafitada Falando em campo, esse é meu campo de improvisado É pique o campo minado, faz demais pra mim e não mimado Mas tá tranquilo, irmão, nós desanima É campo minado, eu não tô rimando com mina Cê pode entender que o freestyle se requisite Porque eu sou judeu revoltado contra a DJ Austinites Cê vai entender que eu mudo o campo, né, de concentração Hip hop é pesado, então concentra a sua ação Concentra a minha ação, isso eu concentro há muito tempo Sou versátil, representa até os quatro elementos Ae, a gente se mandou mal, representa os quatro elementos Sou sete pecado, capital Pode ir fácil, é que eu faço freestyle, então toma uma Quatro elementos, dobra aí, eu dobro sua coluna Cê vai ver quando eu faço minha renda na favela A trigonometria é de quebrar sua costela Quebra minha costela, uma nois natura Porque fazendo um freestyle, eu já disse que eu tô pela cultura Pode quebrar a coluna ou entortar, se não me atura Se quebrar minha coluna, eu mato o dobro de postura Pode passar, que você já tá na internet Só postura igual a viga construída de Odebrecht Odebrecht, agora eu tô te abasto na batalha Principal, minha batalha com curradas Calma a boca, eu já relato Não é Odebrecht, até porque isso daqui não é lava jato Você não me fingiu, eu rimo no relato Isso é uma rua, então eu vou lavar esse rato Eita Vamos lá, vamos lá Barulho para cima do Milhouse Do Rap No Milhouse pelo 2x1 Cheio de família, qual foi o que eu fiz no Rap? Vai Obrigado, meu Deus